O que é isso? Eu sei, eu estou só comprando Eu sei, eles falam isso para a gente, né, quando a gente chega Conta uma piada para nós, né Francisco, o que é que você está fazendo aí? Entende o presuntinho Se eu não fosse fã do senhor, eu vou dizer Eu já vou levar, mas esse não, leva esse presunto não O que? Esse presunto aí que está custando 28 Eles compram por 18, onde estava 18 Eles botam 28 aí Que lucro, né? É um lucro temendo, a senhora conhece o preço, sabe? Essa gente ganha dinheiro a peça nisso aqui Uma compra de 32 que era ontem Sabe, hoje está 45 Ovo, ovo Leva esse, principalmente esse ovo Por quê? É da granja do japonês Kitsuko Que tem aqui As galinhas de lá não estão Não estão se portando muito bem Ovo é ovo Pode abrir que só tem claro, não tem gema Pode abrir Só tem, só tem claro Não tem a gema É claro que tem? Só tem clara Sabe por quê? Tem um galo lá Quando a galinha vai pro Taoba o galo diz Não gema, não gema Pode deixar Leva esse não Leva esse não Olha Como essa gente ganha dinheiro Chicaniza, você não sabe Como essa gente ganha dinheiro fácil Olha aqui Esse olha aqui, olha Esse olha aqui que era 28 Ontem Hoje está 32 Principalmente esse aí Ele tem amendoim Pois é, faz a mão pro figo, não leva não Ele tem razão Óleo de amendoim é óleo de amendoim, meu amigo Sim, mas esse é feito com a casca que eu tô amendoim somente É Leva soja, leva outro óleo, mas esse não a senhora conhece Tem razão Perfeito Por amor de Deus Olha a cara da verdura Olha Olha a cara Não tá boa? Vou pro lixo Tá ótimo Vou pro lixo Olha, eu vou dizer, Chico Chegou um gatinho aqui, levou um tomate pro quintal e tá jogando areia em cima Nem leva isso aí, por amor de Deus Mantei Manteiga Manteiga Manteiga? Manteiga Você quer morrer do calesterol? Você vai comprar essa manteiga? Você que trabalha muito, o homem tem atividade, vai comer manteiga, só se do calesterol morre Não coma não A senhora quiser ter seu marido até o fim da vida, não come manteiga Sô nega, vou trocar por margarina Daqui não Daqui não Aqui não, olha Recomendo Tem um supermercado, tem um canguru aqui, um cangurão Faz um cangurão aqui Eles estão comprando de lá e vendendo aqui É Pode ir lá que é mais barato que aqui Se eu não fosse seu fã Eu podia abrir um parênteses aí Eu só podia dar um pornógrafo pra mim Um autógrafo Eu não tenho caneta Caneta Não tenho caneta Escreve a máquina Escreve a máquina aqui também A máquina? A máquina Não tem caneta, o senhor escreve a máquina Obrigado, em casa eu passo a linha Seu marido tem uma letra boa Muito bonita a sua letra Eu não conheci É igual a dos livros que eu leio Igualzinho E aí a carne então Chegar em casa eu passo a letra Eu dá pra... Ah, aqui um momentinho Caiu aqui com o autógrafo no chão Tito Não dá pra você me dar Doze entradas no seu teatro lá da Lagoa? Dá, passa lá Passa lá? Você manda pra cá? Manda Ou então você manda pelo... Conhece o Mussum? Conheço Manda pelo Mussum Dois ingressos pra mim Eu mandei na sua casa Você mandar pelo Mussum Ele vai querer quatro Ele vai querer quatro Então tá legal Tá legal A carne Essa parte Não há nada aí Não, carne Carne? Depois do ingresso que você me deu Eu vou deixar você levar essa carne daí Acabou Abre Nem abre, nem abre É carne cangelada Cangelada pelo cheiro eu já vi Cangelada Tá três meses, dona Dona Sione Tá três meses lá na geladeira Eles não tão deixando sair Porque tem que tirar de britadeira lá de dentro Sabe? Então você não vai dar trinta e dois cruzeiros Com um bloco de gelo com cheiro de sebo Tá não Chico, recomendo o Cangurão Cangurão aqui é mais barato Gente, muito mais barato O seu patrão acha, não sei Eu acho você um cara muito bacana Muito obrigado É gente, é assim que tá faltando no mundo Pois é, a gente manda tratar o patrão disso Porque ele sempre tem razão, viu Chico? Vou deixar o carrinho aí Vou levar só o cachinho de fósforo Levar só isso aqui Não faço não Você vai levar fósforo Seu fibruninho vai incendiar a sua casa E vai complicar Não leva não, filho Por amor de Deus Vai no Cangurão aqui que é mais barato Viu? E lá é mais barato Tá legal? Muito obrigado, hein Obrigado, viu Não esquece das entradas Pode deixar Muito prazer, viu Cuidado com o calesterol Que ele tá trabalhando O Cangurão é a primeira rua com a esquerda aqui Pode ir lá Obrigado Não fala o que eu falei Viu? Obrigado Um abraço, assassino Assassino Burro Demiroide Olha o que você fez Espanhou toda a freguesia Você vai saber uma coisa Você vai me deixar louco Mas eu vou procurar no médico E me internar no hospital, viu? Eu vou procurar no médico E me internar no hospital Ô, seu gerente Não vai no hospital não Que é mais caro Vai no MTS Que é de graça E aí E aí E aí E aí E aí